salve salve galera aqui é o house e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os novos tipos de tnt do minecraft então já deixa o seu gostei se inscreve no canal bora jogar bom galera hoje o vídeo de hoje a gente vai mostrar as tnts novas pra você e pra isso convidei um amigo meu das antigas o nome dele é fera fala aí galera beleza quem falou fera quem é das antigas vai lembrar galera o fera fazia muito vídeo comigo na época do roblox que eu trazia roblox aqui no canal certo e o destino nos colocou lado a lado de novo tá sujinho embaixo da sua boca sujeirinha 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 pode acender agora calma aí calma calma galera olha só aqui tem os novos modelos de tnt galera olha que irado cara a gente ainda não sabe é surpresa a gente ainda não sabe o que vai fazer a gente colocou aqui só para mostrar pra vocês certo e bom vamos começar mais uma por uma calma aí se você tacar fogo aí vai explodir é tudo vamos começar uma por uma quebra tudo aqui então pode não ter isso é quebra 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 que vamos quebrar vamos vamos ali pra frente que ali tem uma vila quer explodir aquela vila que tá lá na frente ó tá ali na frente pode ser vamo lá cadê vamo lá tá aí nessa reta aí ó aqui ó um cavalo pode explodir o cavalo não cavalo não faça mal os animais tá aqui ó depois do portal lembra do portal tá lembra do portal tá bom eu daí você vamo começar com essa daqui do nether pra homenagem ao portal tá bom qual que é o melhor lugar pra gente pôr isso aqui não sei escolhe um lugar aí coloca e acende vamo ver o que vai acontecer aqui em cima ó pronto pronto pode acender acende aí pra ver é eu eu que acendo pode acender essa eu acendo a próxima é é uma de cada vó lá é 3 2 1 e foi que faz isso ai meu do céu eita meu deus nossa o tamanho do vento caraca que susto nossa tadinho dos vilas e eu vou lá relaxado ó quietinho eu vou explodir lá bem perto do golem velho qual que é a próxima é a azul essa daí é a do é do gelo é do gelo cuidado ai meu do que isso coloca uma gelo tem uns uns bestinho aqui esse é bom cara já precisa se dá pra levar as que ir pro nether explodir lá no nether oa vamo lá então pronto eu to aqui no nether ai e agora e agora como a gente faz é só pôr aqui né tchau calma tudo bem põe ai bora 3 2 1 foi já foi já foi já foi já foi e agora vamo ver o que vai acontecer eiii que cruziis e high here he 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 ah vira uma peixeira vamo mano ai sabe né ah vamo dai vamo do nether mano no nether não tem graça não mano vai perder a graça nesse nether rapaz vamo da é chatão mano vamo da é chatão vei vamo da esponja ai pra nós ver vamo aqui ó vamo da esponja ai vamo aqui ó ah já sei o que vai ser bom esse dai vamo aqui ó vamo aqui ó ah vou secar vai secar o oceano bota aqui embaixo ó vamo da esponja ai pra nós ver vamo aqui ó vamo aqui ó vamo aqui ó E como que ela sente debaixo d'água? Meu Deus! Caraca, maluco! Não, isso aqui é muito útil. Essa é útil, mano. Essa tinha que ter mesmo, velho. Caraca, isso é muito, muito útil. É muito útil, cara. Olha isso, ela seca tudo. Meu Deus, caraca. Calma, faltou um canto de equipa. Mano, muito, muito legal, cara. Vamos ver? Eita, gente. Vai chover? Ai, olha pra cima! Meu Deus! Faz o seguinte, vamos pra outro lugar. Vamos pra outro lugar agora. Vamos fazer um mininho. Bora, Raul, bora. Bora. Pode deixar cair? Nossa! Meu Deus! Calma, calma. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ai, meu Deus! Caraca! Nossa! Pronto, tá tudo bem? Aê! Caraca, que irado, velho! Que irado! E agora o próximo? Split deve ser o quê, Raul? Acende aí pra ver. Vamos ver o que que é. Split? Não sei. Split, cara. Eu acho que é de esponja. Não sei. Alguma coisa tipo... 4V! Eita! Solta um monte de TNTzona, velho. Eita! Multiplica 4 vezes! Caraca, que legal, mano. Ai, meu Deus! Morou tudo, cara. Credo. Caraca, essa é bom, hein? O cara fazer umas treps. O cara vê que vai vir TNT, sai correndo e fica moscando. Daqui a pouco, com vela, multiplica por 4. Multiplica por 4, velho. Nossa! Deixa eu ver. E essa daqui? Essa 6, 6 mic? 6 mic? Não sei. Botei pra não vir. E aqui, ó. Vem aqui pra frente. 3, 2, 1. Foi! Ai! Eita, pô! Ai! Meu Deus! Caraca! Nossa, que lado, velho! Legal, ele faz um buguezinho e joga pra cima. Caraca, nossa, mano. Muito louco. Curti, curti, velho. Olha! Ó, de novo. Que da hora, velho. Caraca, essa é boa. Essa é da hora. Ó, pra você, ó. Vulcão, vulcão, vulcão. Vulcão, bora. Essa aqui acho que vai fazer um rio de lava. Vamos ver, vamos ver. Nossa, olha isso. É tipo um vulcão jogando TNT em volta. Que legal, cara. Essa daqui também é igual àquela outra. O cara vai pisar aqui, é só naquele lugar. Vai sair correndo e vai começar a puxar, ó. Muito da hora, cara. Deixa eu ver. Chain, chain, cara. Que que é isso? Chain, chain. E isso? Eita. Meu Deus. Eu pensei que era vulcão. Puxei errado. Não, puxei errado. Toca a outra. Puxei errado, toquei. Nossa. E essa daqui? Ó, Haltz, será que essa daqui transporta todo mundo que tá perto? Essa daqui... Eita, manda ver, manda ver, vamos ver. Bota pra com o Bob. É verdade, cadê? Tem uma vaca aqui. Aqui, ó. Transovelha aqui, ó. Bora, bora, bora. Põe aqui, ó. Já era. Mano, certeza. Vai ter essa... Mano, todo mundo vai voar. É, literalmente eles voaram, né? Meu Deus. Ela cava. Ela cava, mano. Pra minerar, velho. Nossa. Que puta, velho. Meu Deus do céu, velho. Que bom. Travou tudo, mano. Meu Deus. Isso aqui, no mundo novo do Minecraft, que vai ter 63 camadas a mais, e seria muito bom, cara. E até lá no fundo. Ô, Raul, e essa aqui? Essa aqui a gente já acendeu, não? Já acendeu essa aqui? Já, já acendeu. Eu quero saber dessa aqui, Raul. Dessa aqui, olha pra mim. É só falta essa? E essa aqui? Essa aqui já foi também? Qual? Essa daí já foi também? Caraca, já foi todas. Sim, mano. Puta vida, então tá. Então só sobrou a exclamação. A exclamação. Já sabe, né, Raul? Ó o porco. O porco tá quase pedindo pra mim. Pelo amor de Deus. Não aciona isso aí, não. Tá, Raul. Vamos pra outro lugar do mapa? Vamos pra um lugar diferente pra gente poder testar isso aqui? O que será que ela faz, cara? Raul, eu acho que ela vai fazer um... Meu Deus do céu. Eu acho que ela vai fazer um estrago. Não no Minecraft, no seu computador. Caraca, cara. Será que vai crachar, cara? Será que o computador vai aguentar, véi? Meu Deus. Eu acho que... Eu acho que tu com toda certeza, na verdade. Olha que informação bonita essa aqui. Cara, eu acho que pode ser aqui. Aqui, ó. No meio dessa... No canto aqui, ó. Dessa montanhosa. Aqui, ó. Vai colocar as duas logo? Vamo botar? Vamo botar as duas. Vamo botar as duas. Vai, então. Eu acendo uma, você acende outra. Vai. 3, 2, 1 e... Meu Deus. Meu Deus do céu. Acabou. Sai de perto. Vai crachar. Vai crachar. Deixa eu parar de gravar, que você vai crachar. Meu Deus. Ai, ai, ai. Vai crachar. Vai crachar. Crachou. Uma hora depois. Calma. Tá tudo bem ainda. Calma. Holy shit! Eu tô parado aqui. Eu tô parado. Não me mexi. Eu não sei o que tá acontecendo. Travou tudo. Meu Deus. Meu Deus. Acabou. Nossa. Acabou. Vai dar a tela azul. Vai dar a tela azul. Pegou fogo lá embaixo, cara. Em todas as árvores. Caraca, olha isso. Meu Deus. Caraca. Ela fez um buraco, mas nem foi o buraco, não foi o tão impressionante. Impressionante foi que ela... Isso aqui a gente... Tacou fogo em tudo, né? E ela fez um buraco esquisito. Ela fez uma ravina aqui no meio. E tacou fogo em tudo, velho. Nossa. Mas isso aqui tá me lagando, hein? Nossa. É, vou voltar a dor de onde a gente veio. Nossa. Deixa eu então. Mano, olha que ela tá com fogo, cara. Longe demais. É por isso que tá lagando. Nuclear, velho. O negócio é doido mesmo, velho. Pode, cara. Essa foi a melhor, cara. Tomara que eles coloquem novas TNTs em breve, porque TNTs só tem aquela vermelhinha mó sem graça, cara. Show, cara. Adorei. Porque se tiver mais TNTs, significa que dá pra fazer mais coisas e elas vão ter mais utilidades sem ser trollar os amigos. Se eu explodir, você ia falar, né? Alô! Meu Deus. Explodir. A ovelha, não! Tadinha dela. Vem, Marquinha. Você vê que ela solta primeiro a coisa? Você vê? Ela solta primeiro aquela onda de choque e depois ela explode. Eu não sei a de nada. Eu sei que trava tudo. Eu só vejo a explosão depois. Bom, galera. Então foi isso. Vocês viram aí as novas TNTs viradas do Minecraft. Muito divertido. Baixe o datapé que vai estar na descrição pra você se divertir com seu amigo também, galera. E diga aí se vocês querem mais outro vídeo com outras TNTs. Essa daqui foi só a metade dela. Tem mais ainda pra mostrar, certo? Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!